Na Magdalena Na Boa Vista eu quis te encontrar Rua do Sol da Boa Hora Rua da Aurora Vou caminhar na Magdalena Reve teu nome Na Boa Vista eu quis te encontrar Rua do Sol da Boa Hora Rua da Aurora Vou caminhar Rua das limpas, matriz, saudade, da solidade E quem passou Rua vem ficar boa Viagem na piedade tanta Tô pelas ruas que andei Procurei, procurei, procurei Te encontrar pelas ruas que andei Procurei, procurei, procurei Te encontrar pelas ruas que andei Procurei, procurei, procurei Te encontrar pelas ruas que andei Procurei, procurei, procurei Te encontrar Na magalena revi teu nome Na boa vista quis te encontrar Rua do sol na boa hora Rua da aurora vou caminhar Na magalena revi teu nome Na boa vista eu quis te encontrar Rua do sol na boa hora Rua da aurora vou caminhar Rua das vivas matrei saudade Da solidade de quem passou Rua bem fica boa Viagem na piedade Tô pelas ruas que andei Procurei, procurei, procurei Te encontrar pelas ruas que andei Procurei, procurei, procurei Te encontrar pelas ruas que andei Procurei, procurei Puerto domenco com privas Forbarno, komen eei Pelo-a-ol-a-ol, veja Retalade da Comparaíso em Per Yamato urun Procurei, procurei, te encontrar pelos os cadeiros Procurei, procurei, procurei te encontrar Comigo! 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 Consegue! IZ. IZ. Amém.